O planeta é uma grande sala de aula. A Terra, a nossa Terra. O que faremos desta nossa Terra? O que estamos a fazer ao nosso planeta Terra? Essa pergunta coloca-se ao nível do mar ou na altura de qualquer serra que nos aproxima do céu. Terra, que será da nossa Terra, planeta azul, se a destruirmos? Nós urge aprender as grandes lições do passado e perceber os ventos que nos chegam do futuro. O planeta é uma grande sala de aula. Um filme pode ser uma aula, mesmo quando revela uma verdade inconveniente. Todos entram em cena com a responsabilidade de construir o futuro que já está no meio de nós. Este filme fala-me sobre o ambiente, os problemas do ambiente, foi feito pelo algórdio e é uma realidade que hoje em dia está connosco presente e futuramente vai ser melhor. O planeta é uma realidade que hoje em dia está com a responsabilidade de construir o futuro. De onde vimos? Para onde vamos? Milhares de milhões de anos. A origem da vida? Nada se perde, tudo se transforma. O homem, a vida, as origens, perguntas que sempre surgem, que podem ser mais persistentes nos 200 anos de Darwin. Não vale a pena inventar fantasmas com homens galápagos pelo meio, alugar para a ciência e para a fé, sem se misturarem nem repelirem. A fé e as ciências que são, das que ambos não se podem misturar. Ambos têm a sua importância e ambos têm que ser respeitados. O que é que eu noto nesta escola, concretamente em termos de marca identitária? Nota-se que há uma preocupação muito personalista, não é? Na abordagem ao aluno. Nós tentamos captar o aluno não apenas nos conhecimentos que ele tem, numa certa área concreta. Nós tentamos acolhê-lo enquanto pessoa, na sua, digamos, plenitude pessoal. E tentamos integrá-lo ligeiramente com o passar do tempo, nas áreas onde ele revela menores qualidades, digamos assim, mas tentamos dar-lhe uma formação integral, captá-lo no seu todo enquanto ser. E nesse sentido, acho que é algo que nós fazemos aqui diferente. Portanto, é um contacto humano mais próximo, sem dúvida nenhuma. Então, por aí os valores? Zero? Não. Pode-nos subir? Pode-nos, finalmente está correto. Fiz sobre dois? Em cima. Está-se a escrever dois filhos. Fiz sobre dois? E nós aqui temos uma... O princípio de família. Preocupando-nos muito com os alunos, com aquilo que se passa com eles, temos um interesse mais abrangente. Preocupando-nos se eles estão doentes, se não estão, se cá estão em casa, se eles estão na escola, se não estão, se eles estão a faltar e porquê. E cria-se aqui, lá-se de amizade que nunca mais se vão perder. Eu falo disso porque ainda ontem vi pessoas já foram mais alunos há 10 anos e continuam a falar-me, como é que isto está, como é que está a correr a sua vida. E eu pergunto qual é que é o vosso curso, o que é que estão a fazer. E é muito bom nós termos este feedback relativamente a eles. E ainda hoje vi na colher uma aluna que já foi nossa, que teve imensos problemas, que sofreu uma doença bastante grave e lutou com isso. E foi muito bom o revê-lo e ela ver-te falar comigo e dizer-me assim, professora, como é que está? E ainda está no colégio, nunca mais lá saia porque aquilo é muito bom. É uma caixa que fizeram no meio. E aí Amém. É tão ótimo a fazer trabalhos para o dia da mãe, para se lembrarem do dia e a disciplina vai, com várias técnicas, fazer o trabalho que eles oferecerem à mãe. Talvez valha a pena visitar os degraus do tempo. Este estabelecimento de ensino foi fundado em 1959 por quatro sacerdotes e um leigo, que viemos para esta localidade, Turtozendo, praticamente na mesma data, em novembro de 1957. Visto que a zona sul do Conselho da Culhá não tem nenhuma escola, além das primárias, e é a zona com mais população, era bom, talvez, criar um colégio. E daí partiu a ideia, porque até essa altura não havia transportes para a cidade da Culhá. Estas aldeis do sul do Conselho, só os ricos ou que tinham alguma fortuna, é que estudavam. E daí ele achou interessante a ideia e começou a pedir um alvará, que não lhe foi consentido, porque era na casa particular dele, no meio da vila. A casa só tinha três salas, dois quartos, uma cozinha e pouco mais. Portanto, não lhe foi consentido o alvará, esteve dois anos como um colégio clandestino. E começou este colégio com um objetivo. Primeiramente, notámos que a Igreja estava a afastar do meio operário. A Igreja deixava de estar no meio operário. A Igreja deixava de estar ou a fugir ao meio académico. E daí, a necessidade que nós tivemos de procurar que a Igreja estivesse presente no ensino. E dar oportunidade a ricos e a pobres, para que pudessem dar cultura aos seus filhos. Esta foi a ideia primária. Nunca lucro, não se pensou em lucro, pensou-se apenas em fazer com que a Igreja estivesse no meio dos estudantes. E dar oportunidade aos pais, porque só os que tinham dinheiro é que iam para os grandes colégios, ou que tinham dinheiro para transportes para a cidade acolhar. Esta escola, para mim, é um pouco da minha vida, porque passo aqui muitas horas. Relaciono-me com os meus alunos já há 32 anos. E, portanto, para mim, é com enorme satisfação que eu estou a vivenciar os 50 anos do externato. Tenho procurado dar o meu melhor nesta escola, como professora, como educadora, transmitir os valores que eu própria sinto e tento transmitir sempre isso aos meus alunos. Uma escola como espaço de vida é, sobretudo, uma atmosfera. No caso da escola católica, tem um conjunto de valores. A religião surge, simplesmente, como um elemento essencial da vida, da vida que acontece. Mais que uma imposição, é uma proposta de vida. A religião, acho que tem que fazer parte da nossa vida. Se não fizer parte da nossa vida, penso que a vida não tem o mesmo valor, não tem sentido. Portanto, acho que nós temos que transmitir esses valores e os alunos, pronto, penso que vivem da melhor forma dentro do seguimento que nós lhe transmitimos. Em primeiro lugar, vejo o colégio como um prolongamento da família, que é a sua marca e que diferencia, este facto, diferencia esta escola das outras escolas. O facto dos alunos se sentirem bem, o facto dos alunos se sentirem com os funcionários e também os professores que estão e, ao mesmo tempo, também os diretores, estão sempre acessíveis e, ao mesmo tempo, estão sempre preocupados com a vida de cada um, tanto escolar como familiar e tentam fazer sempre o melhor que podem por eles. Pois é uma aventura também, porque eu sou novo também nestas andanças e estar constantemente a lidar com a juventude também só nos torna cada vez mais novos. Educação moral e religiosa católica, um nome que não tem grande currículo, mas que hoje se exerce em circunstâncias inteiramente novas, na sua forma e nos seus conteúdos. Viver de preconceitos é recusar aprender o que os novos tempos sempre nos trazem, dentro da evolução psicológica, pedagógica e religiosa dos nossos dias. Para a gente educar hoje em dia e educar nesta vertente moral e religiosa católica, temos que atender, acima de tudo, que cada criança e cada adolescente e cada jovem que nós vemos à nossa frente, cada um tem uma história de vida. Há algumas semelhanças entre várias histórias de vida uns dos outros, mas para a mensagem passar, tem de ir aos bocadinhos. Nunca conseguimos nada se lhe dermos tudo a eito, ou então tudo a enfiada, como eles costumam dizer. E muitas das vezes reconheço que resulta melhor, em pequenas conversas de grupo, passar a mensagem propriamente a nível de turma. O esternado de Nossa Senhora dos Remédios, introduzendo, tem uma particularidade. Acolhe os seminaristas do Seminário Menor do Fundão. Foi uma decisão do Bispo da Diocese, após ter ouvido o parecer dos principais responsáveis. Vivem no Fundão, mas têm as aulas no esternado, num clima de intervenção e vivência de toda a comunidade estudantil. Há um entendimento perfeito entre o seminário e aqui o esternado também. No sentido ainda tão bem excelente, porque o comportamento aqui dos rapazes, tanto quanto sabemos, tem sido próprio dos rapazes, mas ao mesmo tempo têm sido encarados sempre naquela perspectiva de que estão a residir e pertencem a uma outra realidade, que é o Seminário Menor do Fundão. Até aqui está a parte escolar, com tudo aquilo que é exigido nessa sequência da escola. E depois de terminarem aqui as aulas, além de prepararem as aulas no dia seguinte, têm de fazer todas as atividades de nível espiritual, informativo e específico do Seminário Menor do Fundão e acompanhamento com a equipa que neste momento está a se encontrar. Sou Pedro Marçal, sou natural de Comial da Torre, Conselho Belmonte. Há cinco anos entrei no seminário, um pouco por o meu irmão também ter frequentado e vi que, pela experiência de vida dele que tinha de seminário, vi que se podia refletir um pouco em mim e decidi arriscar e partir numa aventura que ainda hoje ainda estou a viver e espero continuar. A vida é sempre uma partida, mesmo que digamos que amanhã vamos sair ou que vamos desistir, se calhar quando mais dizemos isso é quando, por vezes, nos há mais vontade de continuar. Acho que a qualidade de educação aqui se desenvolve muito e há um excelente clima entre os professores e os alunos e acho que isso é muito importante mesmo para a própria formação dos alunos, ajuda-os muito a crescer, não tanto a nível educacional, mas também a nível social e humano. Tem gente antes que estava habituado a um clima um pouco diferente porque era um internato, tínhamos aulas dentro do seminário, era uma vida toda feita dentro de uma casa e agora estamos divididos entre duas casas e penso que se complementam. Acho que a educação daqui se complementa bastante com a educação que temos lá. Pedro Brito. Federal de Alcaria. Fui para o seminário, tem 14 anos. Pronto, estou à história. Sou André Galvão, sou de São João, Conselho de Oliveira de Hospital e estou no seminário. Para ter um maior desempenho cá fora, para ter melhor desempenho social e na igreja. Sou-me Gabriel Veloso, tenho 15 anos, ando no seminário, sou o Gustavo Abrantes, tenho 16 anos, sou do Fundão, estou no seminário do Fundão. Fui para o seminário também por influência do meu avô, também já lá andou há uns anos. Fui lá na minha admissão, gostei. Sabia que ia encontrar novos amigos, um método de vida completamente diferente. Gostei. Estudar, aproveitar agora para estudar, para depois, daqui a uns anos, conseguir tirar um curso mais facilmente. Chamo-me Marco Alexandre, tenho 14 anos, sou natural de Zebreira, vim para o seminário este ano, por influência do meu tio, que já tinha estudado há 20 e tal anos no seminário, e agora estou cá. Eu sou o Rui Cavalheiro, tenho 14 anos, sou do Loura e Saldo Campo, aí ando no seminário do Fundão. O Domingo de Bom Pastor é vivido em todas as dioceses, e também na Cova da Beira. É um acontecimento eclesial, que diz respeito a todos, e que a todos responsabiliza, pela evangelização dos tempos que estão a chegar. É mais que a simples manutenção da situação presente. Há um empenho por parte de toda a diocese, nesse sentido, de vivência da Semana das Vocações, também da Semana dos Seminários, que é um pouco distinta, mas também da Semana das Vocações, porque aqui, nomeadamente na Cova da Beira, apercebem-se, não só da existência aqui do seminário, como também de outros institutos de vida consagrada que aqui existem, a nível de comunidades femininas religiosas, que estão a trabalhar aqui no meio das comunidades, e que, por isso mesmo, não deixam também de marcar a sua presença, e ser um sinal de referência para toda esta Cova da Beira. A CIDADE NO BRASIL 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 O que eu acho aqui mais importante na escola é a amizade que se cria, bem diferente de uma realidade diferente lá fora. É uma amizade que se cria com os professores, que consideramos um ideal a imitar. A escola como católica quer ter os seus princípios, claro que lá está, mas a principal ajuda que temos para ultrapassar muitos obstáculos, tanto nos estudos como lá fora, é efetivamente a relação de amizade que temos com os professores. Música 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 Vós ireis mais espaçoso, com famosa senhoria, cuidando na tirania, do pobre povo queixoso, e porque, de generoso, desprezá-se dos pequenos, achar-vos-ei tanto menos quanto mais fostes famosos. Abarca, abarca, senhores, ó que maré tão de prata, o ventosinho que mata a valentes remunadores. Diz cantando, Vós me venireis, alamano, alamano me venireis. Venha essa prancha, veremos esta barca de tristura. Contar e cantar, Gil Vicente É um autor que vai, perdura bastante na nossa língua portuguesa, há muitas obras dele, e esta, portanto, vai marcar a época medieval, portanto, em que eles escreveram este alto, da Barca do Inferno, e que, portanto, eles ficarão também a conhecer um bocadinho do autor. Música Conseguimos fazer transição de matérias, resumos, por e-mail, muito mais facilmente do que antigamente, que se não apanhássemos na aula, não tínhamos a possibilidade de adquirir. Música Música Tivemos um objetivo, ou seja, o nosso programa, o nosso ideário, que era fazer uma escola, uma escola familiar, uma escola familiar, que tivesse em mente, sobretudo, os valores, os valores. E assim, os objetivos desta casa foi dar uma formação integral aos jovens de todas as idades, que seria cultural, que seria artística, que seria religiosa e moral, e seria social. E também desenvolver o sentido da responsabilidade, portanto, que fosse mais verdade, mais justiça, mais serviço ao outro, e menos violência. Portanto, são estes os objetivos que a escola traz. Música 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 Creio que no oitavo dia de hoje tivemos uma viagem ao futuro. Estas crianças e jovens têm um sonho, um sonho que expressam à sua maneira com os dados do nosso tempo, com as inquietações e promessas que fazem parte do nosso mundo cada vez mais próximo e semelhante. Os valores cristãos continuam a ser uma marca viva na perspectiva da vida. Cada um sabe quem é, para onde vai, e tem à sua frente, com liberdade, no máximo, caminhos para escolher. Assim se faz o nosso tempo, verdadeiramente privilegiado em muitos campos. Daí, as nossas particulares saudações, a partir deste local maravilhoso que vigia a Serra da Estrela. Muito boa tarde. Música